Termina! Goleada do Corinthians no jogo que marcou o encontro do time campeão com a torcida campeã brasileira de 2015. Seis para a equipe do Corinthians, um para o São Paulo. Um castigo para o grande rival e uma demoração das mais... ...pues não... ...são dos jogadores de São Paulo. Saiu sem... ...grateado com o resultado... ...e o título de questão de correr aqui para interceptar o Kardec, deu um abraço, falou levanta a cabeça, etc e tal. Vou ver se eu consigo ouvir um pouco o Tite. Os jogadores do Corinthians agora se preparam... ...duas equipes que concordam... ...e oitenta e sete que está falando, é isso? É! ...mais... ...o que prazer é esse que você admira com o mesmo menor funcionário... Porque eu tenho um guia de trabalho, ele só acontece lá dentro do campo, se isso acontecer fora também. Tite, o que você quis falar para o Allan Kardec ali, foi dar um abraço, uma força? Ele é agente pra caralho. Não dá isso. Os jogadores do... Pois não, o Lampel. O fim do Cristi aqui. Eu sempre fiz quando eu fiz contra o São Paulo, né? Mas o mais importante é o time jogar bem e vencer. E mostra também a união desse elenco, o seu gol ali, todos os titulares saíram lá pra te abraçar. Ah, mostra que todos aqui tem um carinho especial pra cada um, né? Eu acho que tem...